Delmanto, Denilde, vou fazer algumas ponderações aqui que partiram de associações de magistrados. Por exemplo, eles disseram que o Tesouro não informa se o pagamento de salários está incluído no cálculo do custo da justiça em outros países. Na França e em Portugal, por exemplo, a folha de pagamentos consta no orçamento do executivo e não do judiciário. No Brasil, aparece no orçamento do judiciário. Foi citado também a questão do volume de processos. Por exemplo, só no STF são 11 ministros e 1.183 servidores. Isso dá 107 funcionários para cada ministro. No Reino Unido, a Suprema Corte tem 12 juízes e 57 funcionários. Mas, no Reino Unido, foram 98 julgamentos no ano passado. No Supremo, só em janeiro, foram 2.672 decisões. Esse fenômeno do inchaço do poder judiciário, ele decorre da Constituição de 1988. Da maneira como foi sistematizada a nossa Carta Magna, ela criou esse acesso aos tribunais. Primeiro, a demanda da judicialização é natural que o cidadão vá à justiça. Isso faz parte da democracia. Nós temos que ter um poder judiciário efetivo e presente. Então, é natural, faz parte da cidadania. Agora, nós temos os recursos à segunda instância. Depois, criou-se o Superior Tribunal de Justiça, que seria para harmonizar aqui as diferenças de interpretação entre os estados, questão de leis federais, etc., e o Supremo Tribunal Federal. A verdade é que dentro desse sistema, fora os outros, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e assim por diante. Criou-se um grande inchaço. Realmente, o volume é brutal. Se você visitar o gabinete de um ministro no Supremo ou no STJ, é absurdo o tamanho de processos, a pendência de processos. Realmente, há uma demanda brutal. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aqui no Brasil a autonomia da gestão orçamentária. Os tribunais que fazem a gestão têm na lei de diretrizes orçamentárias, estaduais, na lei federal, para os órgãos federais, ligados para a Justiça Federal, dos tribunais superiores. Então, eles recebem essa dotação orçamentária e eles mesmos têm a autonomia de como gerir. Então, por exemplo, o desembargador aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que administra, vira um gestor público e nós sabemos que pessoas de leis, voltadas geralmente às letras jurídicas, muitas vezes não são os melhores administradores. Eu, por exemplo, sou um péssimo administrador. Então, você tem uma questão de gestão. Agora, os custos são altíssimos do judiciário brasileiro. Os vencimentos, nós temos salários, nós temos vencimentos com aumento disso, paletó, é auxílio, é creche, é não sei o que mais. Então, são valores realmente que se tornam astronômicos, não é só o judiciário. O Ministério Público Federal e os ministérios públicos estaduais também têm salários realmente astronômicos e, sobretudo na questão do judiciário, só uma lembrança, todo juiz no Brasil tem dois meses de férias remuneradas.